Ei pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die No episódio passado, eu não lembro, ah, só... Isso é importante, você pode me escutar, ah, não, eu não quero Você não gosta mesmo de mim, não é? É, eu não... Ai, tá bom, vai Ah, eu não quero te ouvir, mas... Tá legal, acho que eu não tenho escolha Eu vou direto ao ponto Ahm... Hum... Eu quero me... Reconciliar com você Ah, não, eu não quero, muito obrigado Acha mesmo que podemos agora Me desculpa, eu... Estou pensando no que eu fiz agora Eu não vou deixar o jogo principal acontecer Olha nos meus olhos, Sarah Que sem vergonha O que o Sol tá planejando agora? Eu quero acabar com esse jogo da morte ridículo Quero que possamos fugir Com isso, é claro Quero que todos possamos fugir Mas que profundo Eu tô falando sério, Cage Que tal compartilharmos esse notebook, então? Oh, oh, wait Pera, mas ele não... Eu deveria me desculpar por tomar ele de vocês, mas... Enfim... Eu acabei não vendo nada nele, porque a senha tinha mudado Então é por isso... É! Ele só quer... Ele só quer trocar por causa disso Isso explica porque você quer reconciliar com a gente Você quer saber a senha Vocês sabem a senha, afinal? Ah! Droga! Chega de falar Não temos tempo Nós temos a senha e o Sol tem o notebook Reconciliar significa partilhar Mas eu realmente queria reconciliar Bom, que seja Como prova da nossa amizade Vamos apertar as mãos, senhorita Sarah Não Não Você não tá mandando essa Eu não vou apertar a sua mão Uh-oh Esse russo não é bom, mas... Não, eu não vou, cara Eu não... Te perdoo por nada Entendo Bom Pelo menos aperte a mão da cana Por que você quer tanto que eu aperte a mão de alguém? Suspeito Ahn... Eu não tenho nada contra a cana Agora, hoje em dia Antigamente eu tinha mais Ahn... Eu não sei Eu tô com medo de apertar e a cabeça dela explodir Mas ela usa uma proteção de balde Então talvez não seja um problema Vem, me dê sua mão Eu realmente segurei a mão da cana Da cana Da balde A cana te trai inúmeras vezes Para, cana Para de chorar Pelo amor de Deus Tô na hora Já deu Cansou já Você não Você Ele acabou de se revelar Estando do lado do Do Sol E ele já quer que a gente aceite ele de volta Cara Qual o seu problema? Ei, Sarah Cana Eu estive de olho em vocês Rekle? Eu não sei o que aconteceu Mas Se não tem ressentimentos Ótimo Sim Sim Balde, viu? Ela tá feliz com a gente Ahn Rekle Quero olhar com a gente No notebook do Kai Eu posso? É claro Somos todos amigos Agora é final Ok Eu vou ligá-lo então Uou Ligou Eu apertei o botão de ligar E adivinha só Ele ligou A tecnologia hoje em dia, viu? Ahn Ok Vamos ver Essa pasta Uma pasta chamada Sarah Essa é bloqueada com uma senha Eu não consigo abri-la Ok Ahn Enquanto a lixeira Não tem foto minha? Não Enquanto isso Um ficheiro chamado Gostos da Sarah Ahn Vamos ler Isso pode ser esquisito Mas O Kai Que fez esse ficheiro Quanto a favorita Esqueceram a Sarah Eles são doces Gelé de morango Gelé no geral Purã de batata com doces Com castanha Torrada Coxi Ahn Ele acertou Nada além de massas Notas de sabor A senhorita Sarah Sempre come bem Com uma dieta equilibrada Ela gosta de coisas doces Principalmente Estou feliz que posso Ter ela melhor Ahn Continua Então o Kai Parou pra pensar Sempre tinha algo Com massas Na mesa de jantar Faz sentido E quanto a ser Aqui Arquivo obsceno What? Ei Parou Não é que eu queira Também Mas Assim É importante Saber Bem Não é uma imagem Certo Ahn Eu abri o ficheiro Nervosamente Meu Deus Dentro Tem longas sequências De textos e símbolos Que eu não consigo entender Eu não entendo nada É difícil acreditar Que o Kai fez isso Ué Eu sei lá O que Que tipo de programa É esse Ué Tem claramente Uma escrita Em japonês Aí Tá bom Ahn Um ficheiro chamado Ordem 8 Kai Bom trabalho Vigendo a família Shidou Parece que o Shidou Tem procurado assistentes Ultimamente Esse é um bom momento Kai Faça com que eles Te empreguem Para entrar no meio deles A organização preparou Os documentos necessários Para que todos Sejam mostrados Nesse artigo Ahn Eu acho que a pessoa Na foto é o Kai Mas parece ser Bem antiga É um currículo Não é Tava escrito currículo Eu sabia que tínhamos Assistentes quando eu era criança Mas Ele só trabalhava Quando eu estava na escola Então Eu nunca ouvi por perto O Kai realmente Estava na minha casa Caramba Você não Você não sabe Os seus próprios assistentes Garoto Kai Projeto do jogo da morte Finalmente está Assumindo realidade Uh Finalmente chegou na hora De ser útil Para a organização Vigia Saratidon Até o dia planejado Garanta que ela Permaneça saudável E tanto quanto possível Fique de olho Nos seus amigos íntimos Joe Tazuna E Ryoko Hirose Não podemos adicionar Mais ninguém Entendido Compre o seu dever Kai Ryoko? Até o Joe E a minha melhor amiga Ryoko Foram mencionadas ali Ryoko não era Que o Joe Estava saindo Os aqueles Coisas relacionadas Ao Joe E a Ryoko Não me diga que A Ryoko Ia estar envolvida Também Ela não me lembra agora Mas eu acho Que era a garota Que o Joe Estava saindo Oh well Ele só estava mesmo Porque agora Ele nunca mais vai sair Olá Senhorita Sarah Sou eu Kai Lamento muito Que você tenha Se envolvido Em um incidente Como esse Isso foi escrito Durante o jogo Da morte Eu duvido Senhorita Sarah Se estiver lendo isso Há algo que eu Quero lhe contar Eu Kai Tosato Sato Sou agente Que pertence A certa organização Viu Além disso Eu fui criado Como um assassino O Assassino Com a panela No entanto Não pude cumprir As ordens de assassinato Que recebi Na minha juventude Não consegui matar Outro ser humano Meu pai ficou Desapontado comigo E a minha posição Na organização Era baixa Então um dia Eu fui designado Para uma certa tarefa Proteger E cuidar de você Das sombras Digo isso Mas Não foi uma tarefa Que tinha alta consideração A princípio Não até os planos Do jogo da morte Começarem a se aproximar Da realidade Oh Uh oh Eu mesmo Não conheço O objetivo Do jogo da morte Porém Isso é apenas Uma impressão minha Senhorita Sarah É possível Que tudo isso Esteja girando Em torno De você É possível Cara A cena É óbvio Que Claro Também acredito Que você é apenas Uma vítima Nisso tudo Mesmo assim A organização Precisa De você De você E eles Somaram Todos os meios Necessários O nome Da organização É Asunaro É uma organização Secreta Que possui tecnologia Soberba Em uma infinidade De campos Soberba Cara Que palavra Asunaro Que susto Meu Deus Que problema Esse é o nome Do meu orfanato Se acalma Vamos continuar Ninguém liga Para o seu orfanato Que tá Esse jogo Da morte Não é por prazer Nem por vingança Para a organização É uma missão Inevitável Foi nisso Que o meu pai Acreditou O pai dele A organização Deixou meu pai Louco Pode chegar No momento Que terão Que confrontá-lo Sabe Nessa hora Por favor Derrote O meu pai Gacho Gacho Ai meu Deus Eu não fazia ideia Eu juntei todos os dados Que pesquisei Na página de Sarah Se eu já estivesse morto Por favor Faça uso dela A senha É o nome da sua mãe Espero que isso Posso ser de alguma utilidade Rezo para que não seja Engolida Pelo redemoinho De decepção E abate E por favor Sobreviva Mesmo que seja Só você A mensagem termina aqui Cai Todos estamos trabalhando Juntos agora Eu não acreditaria No sonho Ei Sou Não acha que a Sarah Deixou de ser suspeita Hã Tu não falou isso Que a Sarah E o Kai E o Joe Eram os masterminds Trabalhando junto Bem Isso foi apenas Um pequeno olho por olho E eu não estava calmo Naquela hora Desculpa Senhorita Sarah Eu Fico feliz Que podemos nos reconciliar Hã 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 Muito engraçado Sou Ok Nós temos a senha Da pasta lá da Sarah Agora Será que não tem nada Escondido por aqui Hã Não Não é isso que eu quero Hã Eu acho que não tem nada Droga Cara O que eu não daria Para ter alguma coisa escondida Hã Não Também Samuraiona Eu nunca tinha percebido aquilo No meu nome Eu não posso usar os discos Aparentemente não Nada na lixeira Então É isso É a pasta Minha única saída A senha É o nome da minha mãe Qual será o nome da mãe da Sarah Chuta ele no chat Escreva o nome da minha mãe lentamente Ah Droga Ela não vai falar Abriu Ok Tem dois arquivos Para a senhorita Sarah Agradecimento especial Olá Eu sou o Kai Me desculpa Mas essa mensagem Não tem absolutamente Nada a ver Com o jogo da morte Oh Eu poderia pular então Mas Senhorita Sarah Desejo expressar A minha gratidão pessoal Como Kai Sato Devo muito A família Shido E Seu pai me contratou Como assistente Para ajudar o seu trabalho E tarefas domésticas Claro Isso também era um trabalho Para a organização Vigial No começo Eu senti nojo Do seu pai Que me tratou Como se eu fosse Da família Foi treinado Como um agente Desde muito novo Nunca tive Muito sentido Com O afeto Eu estava com medo Com medo De estar mudando Mas com o tempo Eu passei a querer Proteger a sua família Queria ver você Crescer Até a maturidade Com os meus próprios olhos Pera Você não tinha Mais ou menos Uma idade Pela primeira vez Eu tive uma razão Para viver Eu sou realmente Feliz Para poder conhecer O Shidone Eu podia Jurar que ele Tinha a minha idade Cara Muito obrigado Senhorita Sara De nada Kai Ele realmente Era um cara Legal Enfim Um fecheiro chamado Importante Aqui o de verificação Vamos ver Olá Sou Kai Sato Você já deve ter me ouvido Falar isso várias vezes Mas Consegui usar uma ideia antiga Para acessar o Com êxito A seção pequena Do banco de dados Da organização Então é realmente importante Lá eu descobri dados Relacionados aos Participantes do jogo Da morte Infelizmente Os dados sobre a maioria Dos participantes Foram protegidos De tal forma Que eu não consegui Extraí-los Mas havia um homem Particular Para o qual Essa proteção Foi removida Parece que Seu arquivo Foi excluído Em algum momento Mas por algum motivo Ele foi Ressaurado Quem é essa pessoa E por que Que o cachecol dele É igual ao do Sol Oi Oi Ah Esse cara Oi Como assim Qual o problema Você conhece ele Que tá Oi Todo mundo Conhece ele Todos os sonhos De um jeito estranho What Quem é essa pessoa Ele é muito Parecido com o Sol What the fuck Me desculpa Eu Preciso Durar o banheiro Como assim Eu não sei O nome dele No entanto Tem apenas Uma razão Pela qual a organização Excluiria o arquivo De alguém Seria a morte Se ele morreu Antes do jogo Da morte E o seu ficheiro Foi restaurado Depois Talvez isso signifique Que ele foi Ressuscitado Peraí Que Isso é um pouco Demais Talvez Só tem outro motivo É bem mais fácil Acreditar em um outro motivo Eu sei que Eu já vi esse cara Em algum lugar Mas por que Eu não consigo me lembrar Tu Tu também Não lembra A Kiana Também Não Mas Ela não lembra De nada mesmo Isso tá tudo No meu chapéu Alguém sabe O nome desse cara O olhar dele É realmente Assustador Mas Ele está usando O cachecol Igual do sol Meu Deus Eu não tinha reparado Eu não pude resolver O enigma A respeito dele E é mais um aspecto Curioso Deveria ter tido 20 participantes No jogo Da morte Mas não havia arquivos O suficiente Para todos Minha suposição é Oh Wait Os nossos cartões Esse barulho O que? Uma troca Mas não dá tempo Para isso agora Alguém que não estava Que fez essa troca Ai droga Focar na minha carta Acho que isso é mais importante Agora Vamos olhar os nossos tablets Sim vamos Ok Eu vou ligar o tablet Ufa Ok Eu sou o chave mestra Agora de volta ao notebook Tá legal Então foi outra pessoa Que pegou A mudança de ca... Oi Oi Ah Não Você não pode estar me zoando Sacrifício Não Não Alguém trocou comigo E todas as coisas De todas elas Me deram sacrifício Não Não é possível Quer dizer Eu Estou lutando por todos Que diabos eu faço O que eu faço Numa situação dessas Eu estou Sufocando Eu não consigo respirar Qual é o problema Sarah Ah pronto De novo Eu já não aguento mais Essa aparição Você já virou piada Como é ter a minha carta Calma Tem que começar Uma voz boa pra ele Se acalma Agora é só o notebook E você Sarah Relaxa Não é como se essa carta Significasse que vai morrer Com certeza O notebook Foco no notebook Claro Você me matou Sarah Oh Sarah Se acalma Eu senti alguém Tocar no meu ombro É quente Tá tudo bem É o seu namorado Não se preocupa Oh fuck Não Ele não A lancinação Ainda não sumiu What the fuck Eu preciso Eu preciso trocar de carta Eu tenho 50 moedas Sim Eu deixei na minha carteira No quarto Eu preciso pegá-la Rápido O meu corpo se mexeu sozinho Sem ligar pra alguém Me olhando Eu comecei a correr Meu Deus Ah 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 Onde está minha carteira Eu não sei Ah Aqui A carteira não está na cama dela Droga A carteira não está na cadeira Fuck Na outra cadeira também não Cama No chão Também não O que Onde que ela está Eu Procurei em todo lugar Mas eu não encontro Minha carteira Por que Sei que eu não perdi ela Será que alguém pegou Ah Não Eu não quero morrer Tem algum outro jeito Pera O corpo do As salas e mentiras Se eu pegar as moedas do Alice É mais A sala estava sendo limpada Não é Ela já foi Eles já tiraram o corpo dele de lá Sem falar que seria macabro tirar Ai meu Deus Ok vamos Dane-se Antes de eles pegarem o corpo Pelo meu futuro Eu não acho que vai dar tempo Não deu É tarde demais É agora cara O corpo do Alice Sumiu completamente Só pode ser brincadeira Por que Não O que é que eu vou O que O que eu faço Oi Senhorita Sarah A Kyrie Eu acabei Limpeza agora Claro Eu também transportei os copos Cuidadasamente Essa é a minha última chance Enganar a Kyrie Tá Eu não sei Como que eu posso enganar ela Mas Eu não tenho escolha Tem que ser isso As minhas moedas estão aqui Oi Ela vai mandar uma dessas Hã? Você perdeu a sua carteira? Ah não Não é isso Eu Dei as minhas moedas Para o Alice Genial Five heads Todas temporariamente Para um certo plano Eu planejava tomá-las de volta Assumindo a sobrevivência E não ouvimos nada Sobre as moedas Dos mortos serem tomadas Então Será que você pode devolvê-las? Ah Senhorita Sarah O Alice não tinha moedas Oi Como não? Como assim não? Ele era um dos Eu sinto muito Eu sou o culpado Então Me dê licença O que que tá acontecendo? O Alice Não tinha moedas Isso é impossível O Alice era uma das pessoas Com mais moedas Sim Ele Alguém fez isso Para me encurralar Por que eu estou rindo? Por que eu estou rindo? Ei Está se divertindo Sarah? Ai meu Deus Sim eu Não tenho energia para pensar em mais nada Afinal Afinal Você também sabia que não podia escapar Não é? É Mesmo Apenas um palpite que tenho Você encontra esperança para todos os outros Porque eles sem esperança morrem aqui Foi assim que você pensou? Ahn Não Não é isso John Era eu quem precisava de esperança Enquanto eu estiver olhando para frente Eu Posso ignorar o fato De que eu te matei Mas O futuro que me espera Quando eu voltar Eu só consigo imaginar Por escuridão Que Sarah? Você quer tanto assim morrer? Eu acho que as pessoas vendo esse vídeo Ouvindo essa voz para você querem Talvez Em algum lugar no meu coração Eu Joe 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 Finalmente eu não vou precisar mais Fugir de você Irmão Zora Sarah Fique conosco meu Muito obrigada por salvar o dia Jim Irmão Zão Joe Não está aqui Miau Não deteceu as coisas estranhas Por que você está aqui Jim? Porque eu estou aqui Para poder animar Irmão Zona Sarah É claro Ai meu Deus Por favor Volte para os seus sentidos Acredite no verdadeiro Joe Por favor Irmão Zona Sarah Acreditar No Joe Não foi só você Quem não pôde fazer nada Miau Eu e Todos nós Nós arrependemos Uf Nós sofremos Miau E mesmo assim Irmão Zona Joe Sorriu até o fim Miau E todos os outros Que morreram Eles estavam pensando Naqueles que deixariam Para trás Até o fim Uf Então Eu tenho certeza Que eles querem Que todos voltemos Para casa vivos É por isso que Você precisa acreditar No verdadeiro Joe Irmão Zona Sarah Verdadeiro Joe Eu não sei Eu sinto que Eu perdi ele de vista Já faz tempo Aquele cara Que sempre Esteve ao meu lado Eu tenho coragem Para encarar De frente Eu preciso fazer isso Eu não aguento mais Essa história De alucinação Do Joe Ele era um cara legal Cara Ele não era Esse espírito Feio para pôr Ah Sarah Você não é O Joe Ih Eu preciso Porrar as garras Malignas Que querem Me alcançar Uou Ok Calma É só clicar Ai meu Deus Ah Tá legal Mas Eu só vou ficar Spawando Clique nisso Meu medo É que apareça Algum susto Na frente da tela Na hora que eu tô clicando Eles não podem impedir A gente de olhar A gente tem que saber Onde tá olhando Ai meu Deus Vai dar merda isso Eu tô sentindo Que vai ter su... Ah Calma Ah Não Isso definitivamente Não é o Joe Cara O Joe de verdade Ele Não faria isso Ele não é Teu vingativo assim Diz eu Achando que conheço ele Mas Fecha os olhos Fecha os olhos Ah Tá tudo bem Eu acho Eu espero Você já está Quebrada É impossível Se livrar De mim De vez De novo É claro Irmão Zona Sarah Jim Obrigada Eu tinha esquecido Algo muito importante Você voltou ao normal Uff Sim Vamos voltar Todos vivos Juntos Eu não deixarei A vida de mais ninguém Ser tomada agora Eu não deixarei Que os sequestradores Façam o que querem É Como eu não sei mais Isso aí Eu estou Transbordando De energia agora É mais do que apenas A minha vida Para proteger A todos Eu continuarei Em frente Irmão Zona Sarah Vamos Uff É Pra onde Oh Aqui eu ainda não sei Pra onde nós vamos Mas Agora tem a ajuda Do Jim Ele adiciona um filtro De Instagram As coisas Que legal Bom Ui tem uma coisa Ali embaixo Pra onde vamos agora Miau Beijamos Que tal perguntar Sobre a saída Pra moça Do refri de melão Miau Vamos fazê-la chorar De verdade Com sua Autoridade Palavra de fiche Não foi a Carrie Que pegou o corpo Do Spore Se ela encontrou O chip A gente deveria Se apressar logo Hó Realmente vamos Fazê-la chorar Miau Eu só estava brincando Tá Tem algo no chão O que é isso Miau É um vídeo Parece familiar Um vídeo Da troca de prêmios É o vídeo Da vítima Que a Nau Comprou Wait Se eu me lembro bem Ele tinha A mulher vestida De policial Presa Com correntes E na frente De um homem Que estava observando A armadilha mortal Com Foi ativada De trás Aquele Homem Pareceu Cage Mas Ai Mozora Nau Deixou isso Cair Uf Porra Aqui O que ela Tava fazendo Por aqui A Nau Tá Pera Deixa eu ver Se não tem nada Aqui Que eu posso fazer Vamos voltar Pro salão Pera Vamos pro Eu já sei Vamos pro hospital Consultório médio Quer dizer Sei lá Aqui Pera Tem um cheiro estranho Aqui Tipo de cheiro Miau Ah Tipo Sangue misturado Com algo Queimado Uf Hã O que Vocês estão bem Acho que está vindo Essa porta de vidro Atrás dessa porta Aí tava o boneco Do Joe Ele não pode sair ainda Não é Eu vou abrir Uf Ok Não tem nada Dentro Mas isso não parece Ser um armário Isso parece ser um corredor Tem algo estranho Espera Então onde está Aquele boneco Ah Irmão Zorossauro Tem um caminho Na parte de trás É É óbvio Talvez a Kyrie Esteja lá Deveríamos continuar Se vocês vão Eu vou também O que você está fazendo Aqui afinal Não Sem falar Ah Tá legal Vamos pra lá Ai não Droga Eu achei que era pra eu ir clicando ali Tem um caminho completamente escuro adiante Vamos seguir em frente Ui WTF Que medo O que que é isso Não me diga que Todos eles São bons bonecos Só pode ser Tem até um que Se parece comigo Meu amor de minha língua Ok calma Tem vários bonecos No meu Incluindo o meu Do queijo E da cana Eu sinto que eles vão se mover A qualquer momento Miau Eu não acho que eles Possam se mover Tem até bonecos De pessoas Que nunca conhecemos Não Fica quieto Você está suspeita Para mim Provavelmente Pessoas que já foram Sacrificadas É tipo Essa pessoa daqui Tem vários bonecos Da direita Incluindo o do Jean e do Alice É como olhar no espelho Uf Que roupas estranhas Eu não sei o que falar Isso foi rude Irmão Zonasara Só estava brincando Pera Só estava brincando Uma hora como essa Eu só não sabia O que ia responder Meu Deus Um pressionado relevante Eu me sinto um pouco melhor Uf Jim Ok Quanto aqui Tem vários bonecos Da esquerda Com o Endosoul Kitaru E o Professor Mishima Tem até um boneco Do bicho do mato Miau Ele me enoja Soul A pessoa na foto Do notebook Ele ficava usando O mesmo cachecol Que o Soul Que relação Que eles tem Irmão Zonasara O que você acha Do bicho do mato O Buffy Ah Eu Não sei O Soul É um cara Bem misterioso Para mim O que o Soul Quer O que ele está pensando Eu sinto que há algo Dentro dele Que Eu ainda não entendo Miau Ok Ah Ah O que mais Que eu posso interagir aqui Eu não posso sair daqui Tá legal Ah Tem vários bonecos Da esquerda Isso daí eu já vi Pera Não podemos ser pegos A Carrie vai descobrir Não toque neles Sobreviveu dessa vez Bicho do mato Ah Eu não tinha lido Ele queria Arranhar o Soul Tá legal Tá legal Então tem vários Na direita Blá 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 Esse daí a gente já leu Pera Tá Mas o que eu faço Ah Eu não posso sair daqui também Oh Pera Eu estou cheirando algo Na parte de trás também Miau Vai Siga Jim Pega Tem como continuar na frente Quando terminarmos aqui Vamos avançar Eu já terminei aqui Eu não sei você Tá legal Vamos lá Eu estou sentindo o cheirinho mais forte dali O nariz dele parece ser Como o de um cachorro Ah Tá bom Já entendi Mas Ah Ok Eu sou um estúpido Eu ainda tenho que me acostumar Com esse jeito de navegação Olá Pera A cabeça dele está conectada ao computador Eles Eles descobriram o chip Isso é o cadáver do Soul Do Spore Do Soul Que nem deram Eu vou procurar o chip Depressa Sim Pera Oi Como será que o chip é esse aqui? Pera Como que a Nau sabe do chip? Isso é mal Eu não entendo nada de aparelhos complexos assim Como que a Nau sabe do chip? Cabeça do Spore Pai O que? Ele falou Miau Uh-oh Ah Ai não Não grita De mais O que? Outra troca Não Não me diga que Quem está aí? Oh Por favor Saia logo daqui A Kyrie Senhorita Sarah Refri de melão com gostos ruins O que é isso? Afinal Ah Então você acordou O Spore? Ah Kyrie Droga Me deixa morrer Logo Sim Wolf Não se importe com alguém como ele Wolf Espera Quer consertar ele? Wolf Que Que Wtf O que aconteceu com o Spore? A Kyrie? O que está rolando aqui? Eu Vou ser Consertado Eu não tenho como te consertar Ainda bem Eu acho Aham Partes importantes Foram destruídas Você só tem Mais 10 minutos Oh Eu soube de Min Sua fodida Então por que você? Para poder Te completar Completar? O quanto sabe Sobre a si mesmo Spore? Eu sou a obra-prima Do papai Ready Spore Esse não é O seu verdadeiro nome Você é uma criança Incompleta O que? O gacho Empregnou você Com Uma certa emoção Uma certa emoção Ah Superioridade Ele se sentia superior a nós Incorreto Ok Um forte sentimento de inferioridade Que deu origem ao ciúme E descartou você O que originalmente possuía Descartou? Bondade Compaixão Felicidade Quase todas as suas emoções positivas Mesmo com os mecanismos para criar expressões Você nunca pôde sorrir sinceramente Porque ele não tem coração Originalmente era Meu trabalho Inseri-lo O gacho lida com as emoções negativas E eu com as emoções positivas Mas ele me parou Anegando que a imperfeição era mais humana Sem chances Agora eu Irei devolver Do seu coração Eu irei te dar A sua verdadeira forma Pare A cara começou a mexer na máquina Meu Deus Pare A cara Pare Por favor Eu não preciso de coração Não agora Eu Eu quero morrer logo Mas você Pare Pare O que? Elas estão ouvindo Essas emoções indesejadas Não Isso não Pare Eu Você precisa saber O peso do que ele te roubou Eu não quero saber isso Agora Você será aperfeiçoado Do boneco sem coração Red e Spar Para o humano com coração Red e Mir Humano? O que foi que eu fiz? Acabou Eu me sinto meio Mal Essa é a minha obrigação A Carrie passou Sua mão pela cabeça do Ymir Aqui está o chip Espera Ela está se rebelando Contra o jogo Ela nos deu o chip Assim de graça Ela é uma aliada Vocês vieram Atrás dele Não Se usado Corretamente Ele pode Neutralizar A segurança Mas para isso Vocês Precisam encontrar A sala secreta Que só o gacho Sabe sobre Isso é tudo Que eu posso falar Agora Vamos logo Então é isso O Spar Ele Não era Quem nós pensávamos Que ele era Ele tinha um coração Que foi tomado Pelo gacho Que é o pai do Kai Meu Deus Ok Tem muita coisa Rolando aqui Temos que encontrar Essa tal sala secreta Do gacho Para poder desativar A segurança E tentar fugir daqui Antes desse jogo Principal começar Houve uma troca Também Aconteceu uma troca Enquanto nós Entrávamos aqui A gente tem que Checar o nosso tablet Urgentemente Mas isso vai ficar Para o próximo episódio Pessoal Não sei Quanto tempo mais Vai durar nesse capítulo Mas eu estou ansioso Para o final dele E eu espero Que vocês também Então É isso Nos vemos no próximo episódio De Your Turn to Die Até mais Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti